Olá, amadinhazinha, nós também acompanha aqui o canal! Meus amores, e vamos que vamos pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Bom, minha gente, eu fiz algumas comprinhas, eu fui guardando, né, pra deixar, dar uma boa quantidade pra mostrar tudo pra vocês. Bom, eu tava pensando em gravar tudo junto, misturado, aquele bolo doido, só que aí eu falei não. Então nesse vídeo vai ser makes, cuidados com gênio pessoal. Vou mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, deixa aquele like, compartilha com a amiga, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se não é inscrito ainda. E me contem se os vídeos de look vocês querem que eu só mostre ou que eu vista. Me contem, porque quando eu for gravar um vídeo de look, aí eu gravo do jeito que vocês preferirem, tá bom? Então vem que vem. Bom, amores, primeira comprinha. Bom, uma foi vouch, que o Love ganhou lá na empresa, ele ganhou um vouch de 50 reais. E aí eu fiz algumas comprinhas nessa loja, ó, fui lá buscar, adquirir. E é nessa aqui, tem coisitas que eu comprei. Fui lá adquirir os nossos produtinhos e acabei sentindo o cheiro de várias fraganças. Inclusive, será que eu sou uma pessoa indecisa, minha gente? Será? Esses aqui são só alguns. Mas pense nos produtos cheirosos, são da água de cheiro, tá? Uma essência muito maravilhosa que tem aqui na cidade. Eu não sei se na cidade de vocês também tem. Esse aqui eu escolhi água doce pra colocar nas roupas, lençóis, cama, toalhas, travesseiros, né? E cortinas, foi essa aqui, desejo doce, água perfumada. Pense na delícia, é muito cheirosinha. Eu amei o cheiro. Nossa, muito, muito boa. Eu já usei e o cheiro super pigmenta. E a embalagenzinha, ó, mega simples e fofa, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Com esse lacinho aqui e olha a embalagem como é lindinha, ó. Muito cheiroso, super indico e gostei, tá bom? Aí a próxima comprinha do Valsh, né? Foi esses sabonetes, esses três. Mega cheirosos também. E a embalagem é super fofa, minha gente, super fofa. Aí as cores são rosinhas, bebê e lilás, claro. Aí, como eu comprei, né? Eu ganhei também. Ó, tem mais uma. Uma fragrância aqui. Nossa, que delícia. Ganhei esses três cremezinhos. O Love vai amar porque ele é o louco do creme. Ele ama passar creme. E deve ser mega cheiroso também. Eu vou abrir um aqui. Passar na pele pra gente ver se é cheiroso mesmo. Hum, doce. Eu falei pra nós que é um perfume doce, cheiros doces. E ela falou, eu vou lhe dar esse daqui que você vai gostar, ó. Bem docinho, nossa. É da Forever, esse daqui, ó. Tem uma cremosidade muito boa. Ele é bem cremosinho. E mega cheiroso também, minha gente. Vou mostrar os que eu comprei. Nossa, amei esse hidratante. A mão fica bem sedosa. Ó, aqui tá o meu perfume ítio. Que é esse Paris, da Favorite. Eu senti o cheiro de vários, mas gostei bastante desse aqui. Ele é bem docinho. E olha só que linda a embalagem, minha gente. Ele é rosa, só que pra vocês aí tá parecendo vermelho. Rosa com dourado. E muito cheiroso, muito cheiroso. Hum, eu tava louca pra usar esse perfume. E eu tava aguardando, né. Deixa a análise lá certinha pra mim abrir junto com as meninas. Mas pensa que é cheiroso. Nossa, bom demais. Aproveitar que eu já banhei, né. Já passou aqui o meu bom perfume. A louca. Muito cheirosinho. E a caixinha que ele vem é bem gruminha, minha gente. Ó, apesar que eu não vou deixar na caixa, né. Só vou deixar ali pra mim usar. Mas amo. Eu amo perfume doce, então. Eu sou suspeita pra falar. Esse daqui, que eu comprei pro Lovar, eu que escolho tudo lá. Aí eu tava doida, tava sentindo falta do Malbec. Porque ele usava antes, comprava pra ele o Malbec. E aí eu fui comprando outros perfumes e senti falta do Malbec. E aí eu senti o cheiro de várias fragrâncias por lá, né. E acabei gostando desse absoluto. Muito cheiroso. Muito, minha gente. Muito cheiroso mesmo. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Depois eu fecho de novo. Mas ele já viu, já que eu comprei uma lembrancinha pra ele, né. Só que aí ele não sabe o cheiro. Mas é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ele é amadeirado. Então, ele puxa muito pro Malbec. Muito gostoso. Esse aqui, ó. Olha só a embalagem dele. Nossa. Ele é bem gostoso. Bem forte. Do jeito que eu tava querendo. E aí, já vai ser o meu presente de meio recadamento, né, minha gente. O presente fechadinha, latradinha. Já deixou meu like aí? Já se inscreveu no canal? Se não, tu já se inscreve. Já deixa o like. Nós vamos em comprinhas aleatórias. Tem comprinhas de farmácia, de mercado, tá. De mercadinho aqui do bairro. E tem comprinhas de lojinhas aqui da minha cidade também, ó. Bom, vou começar mostrando pra vocês as comprinhas de farmácia. Eu comprei esse sabonete íntimo da Dermacid. Ele é muito bom. Eu comprei o kitzinho. Veio esse e veio esse. Os dois por R$25,00 na farmácia. Esse aqui dura bastante. E é super importante aí, né, minha gente. Parou os cuidados com a pepeca. Então, eu gosto bastante dele. Eu já usei outras vezes também. Bom, de lá da farmácia também eu comprei um protetor solar. Foi o kit. Esses dois aqui, ó. Por R$60,00. Da Nivea. É de R$30,00. E esse daqui é de R$50,00. Eu acredito que esse daqui seja pra pele. Isso mesmo, ó. Pra pele normal. Ou seca. Toque de seda. Aí ele é pra o rosto. Esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é branquinho mesmo, tá bom? Ó, branquinho. E ele não fica aquela sensação oleosa. Que eu detesto, minha gente. Muito, muito bom. Gostei. E aqui fala que ele é resistente à água. Aí ele contém proteção prolongada e B-Pantenol. E com Pantenol na composição, tá? Pra quando a gente for pra o acampamento, né? Nesse caso precise. Aí, minha gente. Aqui, ó. Comprei um gel. Porque eu cortei o cabelo, né? E fiquei atrás de um gel da Salon Line. Só que aí, quando eu tava com pressa, não tinha no mercado. Aí eu achei numa vendinha. Esse daqui. E trouxe, né? E usei. E ficou legal. Deu certo. Mas eu acho que ele deu uma ressecada no meu cabelo depois, viu? Então já fica aí a dica, né? Dá certo, porém resseca. Comprei essa água micelar na lojinha de 10, minha gente, ó. Comprei, gostei, viu? Pense, limpa direitinho a pele. Não fica seca. Fica bem bacaninha. E tira tudo. Tira tudo mesmo da make, sabe? Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza, reequilibra, regenera, protege, hidrata, acalma e tonifica a pele. Contém 10 em 1 benefícios. Tá? E ela é da Belvite. Paguei 10 pila e amei. E comprei essas listinhas aqui, ó, pra bolsa. Porque como eu tava com a minha unha natural, ela lasca super fácil. Porque minha unha, ela é mega frágil. E eu mexo bastante com água por conta do trabalho e as coisas de casa também. Aí eu comprei essas listinhas, foi em 15, minha gente. Eu gosto de colocar na bolsa. Super facilita, né? Na hora que a unha lasca, assim, em algum lugar. Comprei também essa tesourinha pra cortar os cabelinhos aqui da sobrancelha. Paguei nela R$4,80. Comprei uma pinça também, porque eu sou boa pra perder pinça. Nunca vi uma coisa dessa, ó. Ela é arredondadozinha aqui. E comprei a pinça. Já tirei dessa colinha e não sei se eu vou parar. Tô na vida, pessoal. Perde as cores delicadas, você não acredita. Comprei essa máscara aqui, ó. De volume pros cílios. Essa é boa, viu? Já usei, gostei. Essa é parecida com a da minha prima Heloísa. Muito top da Luzance. Os produtos da Luzance são muito tops. De pincel, amei, que é tudo. Amo demais. Paguei nele R$15,00, tá? Paguei nele R$15,00. Já tô tirando já esse plasquinho. Eu fico doida pra tirar tudo. E a embalagem é mega linda, né, minha gente? Ainda acho que rosa pink é como não amar. Eu comprei, minha gente, esse batom. Que, inclusive, sou eu que estou vendendo. Que, no caso, é lip tint. Pensa num querido top dos tops. Bem pigmentado. E demora horrores pra saltar. Muito bom. E eu já separei o meu, é claro, né? Quem quiser, eu ainda tô com 5 unidades. Garantir o seu, tá? Eu faço entrega também. Fala comigo lá no Instagram, do salão ou meu pessoal. Como eu tô com essas unhas aqui mega lindas. Eu comprei dois esmaltes com glitter. Que eu super amo. E fica linda nessas unhas. Eu comprei esse daqui da Risqué, ó. Que é meio rosadinho. Esse daqui, granulado rosê. E esse prata, queridos. Esse daqui foi R$2,00. E o da Risqué foi R$3,50. Menina, Risqué tá é cara, viu? Abados. O lip tint sai cá pra mostrar pra vocês. Como ele fica mega pigmentado. Comprei também, minha gente. Como vocês sabem que eu tô aí nos tratamentos das madeixas. Eu amei esse, querido. Quando eu usei esse OS da Forever. Mames comprou uma vez. E eu usei, mostrei pra vocês. No meu cabelo liso. E aí eu comprei e vou usar ele. Boa tarde. Obrigado. Ai, quem também amou a carne. Gente, olha só. O querido já secou como fica mega pigmentado. E não solta nem a pau, ó. Esse lip tint é babado, minha gente, ué. Bora lá. Seguindo aqui as comprinhas. Como eu ia falando. Esse querido aqui, ó. Maravilhoso. Esse OS da Forever. Muito, muito bom. É antiborrachamento. Reconstrutou. Instantâneo. Mega top. Maravilhoso. Produtos da Forever. Eu super indico pra vocês. Ótimo pra você utilizar na etapa de reconstrução. Tá bom? Ele propõe força, elasticidade, pré e pós química. E colágeno hidrolisado. Então, super ajuda na reconstrução dos fios. Tá necessitado de um demaquilante, né? Mostrei pra vocês. Comprei o meu baratíssimo. E amei, né? E vem bastante produto, né? Por R$10,00, né, gente? Vem o quê? 250ml, ó. Bem grandinho. E comprei esse pacotinho aqui desses algodão disco. Que é ótimo pra utilizar, né? Com o demaquilante. Eu tava utilizando algodão. Só que esse daqui é bem melhor. Eu pagaria neles R$6,40. Agora, eu só vou comprar duas coisinhas. Que quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Uma, eu quero uma necessaire. Quando eu vou sair, eu sempre coloco minhas makes na parte menor da bolsa. Então, é bom a gente ter uma necessaire até pra não quebrar as coisas. E a próxima é pincéis. Um kit de pincéis. Que vem aquele pincel pra fazer contorno, né? Pra passar o blush, aquele fofão. Aquele iluminador também. Porque o kit que eu tenho ainda é o baratinho. Que eu comprei por R$10,00 há uns anos atrás. E que me serve. Eu gosto deles. Mas a próxima compra que eu quero investir é em pincéis, tá? Pesquisei aqui na cidade. E aí, eu encontrei o da Macrylan. Que são perfeitos. Tava, acho que, de R$70,00 o kit. Com um R$10,00. E também tinha o da Ruby Rose. E aí, eu pesquisei. Esse tava de R$40,00. Não, esse tava de R$60,00. O que tava de R$45,00. É aqueles do cabinho de unicórnio, né? Aí, eu vou pesquisar no Shopee. Eu já compro lá. E lá é baratinho. E eu não tô com muita pressa, né? Vai que dá certo. E, ah, minha gente. Eu lembrei, né? Falei dos pincéis. Lembrei de uma cola de cílios que eu comprei. Tá? Nessa lojinha aqui, ó. Flores e cores. Uma lojinha nova. Que vende várias coisas de make por lá. Vende baratinhos. A Bruna Tavares, né? E aí, eu nem gostei pra ver as coisas de Bruna Tavares. Mas, quem sabe, depois. Né, minha gente? Porque eu tenho coisas de make por aqui. Só quando eu fui comprar uma base, um pó. Algo assim, né? E eu comprei essa cola de cílios, minha gente. Por quê? Vocês viram que eu comprei uma baratinha da última vez. Aqui na minha cidade. A cola de cílios da Macrilan. Tá bem difícil de encontrar. Da última vez que eu comprei, eu paguei nela R$11. Usei até o talo. Eu arranquei aquela partezinha que a gente... Eu arranquei aquela partezinha que fica no meio, sabe? Que a gente passa o pincelzinho. Ranquei aquela. Peguei o cabo do meu pincel. E cheguei lá dentro pra usar. Pra colar os cílios. Que eu ia gravar e esquecia que a minha cola tinha acabado. E usei até o final mesmo. Até o final. E aí, demorei de comprar, né? E quando eu fui atrás, não achei. Comprei aquela baratinha que eu paguei R$10. Essa embalagem é fofa. A rosa de esmalte. Quem lembra? Pois é. Só que ela não é muito boa. Não sei se aqui já tá descolando, né? Porque eu não tenho no espelho. Mas ela fica soltando, minha gente. Os cantinhos. E isso incomoda demais. Tipo, eu não tô vendo. Mas quem tá vendo, tipo, incomoda os cílios arrancando, ó. E aí, me atrapalha, né? Pois bem. Comprei esse daqui. Da Envy. Me disseram que a boa é anel. Acho que é anel. Ou ela é uma coisa assim. Só que aí, eu vi essa daqui, né? Pelo preço. E a que promete que é duração até 48 horas. Dois dias de cílio. A louca. Então, bora ver se é boa mesmo. Ele fala que é a prova d'água e seca sem borrar. Já quero utilizar, com certeza. E vou mostrar tudo pra vocês, certo? Vou fazer um vídeo colocando ela e fazendo outras coisas. Pra vocês conferirem junto comigo. Paguei nela R$27,00, ó. Eu espero que tenha sido um bom investimento, né? Porque é coisa que eu uso aqui pra trabalhar. E, caso quando eu quiser sair também, né? Que dê certo e que dê mesmo. Ó. É bem fininha também. É bem parecida com a da Macrylan. Agora, depois, a gente vai ver se valeu a pena, né, minha gente? Eu espero que sim. E se valeu a pena, que vai durar horrores. Só ano que vem, com certeza, pra eu comprar outra. Porque se for boa mesmo, realmente, como fala aqui, já foi. Porque cola de cílios a gente usa pouco, né mesmo? E colou, já ficou, já era. Olhem só. Eu uso o fone do Love pra editar meus vídeos. Porque o meu celular, o Xiaomi, ele não entra qualquer fone de ouvido. E aí, eu fui na vendinha aqui esses dias comprar um refri. Um refri. E aí, minha gente, olha só o que eu dei de cara. Eu fiquei... Preciso! Ah, louca! Falei, moça, guarda pra mim que daqui a pouco eu vou buscar. Só vou almoçar e volto. Aí, eu voltei pra pegar. Dez pila, paguei nele. E é mega lindo, mega lindo, mega fofo. O rosa dele é top. A gente tem um grupo das mulheres que é um rosa. E eu botei lá, elas ficaram loucas, piradas. Olha, que coisa mais fofa. O rosa dele é um rosa, assim, bem bonito. Bem, bem nele, sabe? E olhem só. Aqui ainda tem o botãozinho de atender chamada. E ainda tem um ganchinho pra você colocar na roupa. Então, quando eu estiver gravando um vídeo com o celular, se eu quiser colocar aqui, ó, enganchadinho. E usar como microfone, eu posso. Então, eu amei mais ainda. Ó, como é a partezinha de colocar na orelha. Ó. Nossa, muito top dos top. Olhem só que lindo. Eu amei demais. E o mais interessante, né, que era pra ser meu, é que encaixou certinho no meu celular e funcionou perfeitamente, graças a Deus. Então, eu tô amando. Ele é dessa marca aqui, ó. Estéreo. Headpone, ó. E paguei da Spila. Amei demais. E foi isso, meus anores. Essas foram as comprinhas de make, gênero pessoal e outras. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e tchau!